NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está vendo mais um vídeo de estudo de observação, onde eu vou tentar copiar a imagem da esquerda, quer dizer, é uma foto, né? E eu vou fazer ali um desenho dela. A ideia realmente é pensar nas cores e, na verdade, para cada estudo de observação eu posso pensar em alguma coisa, né? Pode ter um foco em específico que tem algo ali que me agrada. Nessa foto eu não sabia exatamente o que me agradava, mas eu, depois que terminei o desenho, ou mais lá para o fim, eu realmente comecei a perceber o que havia de tão interessante nessa imagem que eu gostava. A primeira era aquela ideia de repetição de objetos mais ou menos similares. E isso é muito interessante, ele dá uma sugestão de complexidade que não é necessariamente muito difícil de se fazer, cada uma dessas cabecinhas de cogumelos aí. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa foto é o fato de que existe ali uma mistura muito legal de saturações, né? A gente tem ali um amarelo que vira um vermelho, que vira um roxo azulado e também tem a parte ali mais embaixo, que é verde. Então, toda essa mistura de saturações eu achei muito interessante e eu acabei tentando aproveitar isso de alguma maneira para ver o que eu conseguia fazer com isso na minha cabeça. E, lógico, eu estou querendo aproveitar cada um desses estudos aqui para tentar produzir alguma coisa para a nossa série de morangos, do nosso Strawberry Warriors. E o que eu estou fazendo? Eu peguei esses cogumelos aí e eu achei, pô, talvez tenha algum personagem legal aqui. Quando eu tinha escolhido a foto eu não pensei nisso, eu meio que topei com a foto e peguei ela. Mas depois eu falei, ó, cogumelo, pode ter alguma coisa legal aqui para fazer um personagem de Strawberry Warriors. Então, amanhã é isso que vocês vão ver. Eu já desenhei, já está gravado. Vocês vão ver amanhã como que eu transformei esse estudo em um outro personagem original para o nosso jogo, por enquanto, fictício, de Strawberry Warriors, beleza? Galera, o que eu estou fazendo aí é uma maracutaia. Eu estou aí criando um matinho, porque isso aí é um estudo, né? E o meu foco era nos cogumelos, não era a grama. Mas eu queria fazer a grama não muito lamentavelmente. Então eu decidi criar aí uma única plantinha e eu vou copiar ela várias vezes para fazer outras plantas. Aí eu estava tentando mexer na configuração do brush para dar tudo certo, para poder fazer um Mixer Brush que funcionasse direito. Eu aprendi essa técnica do Mixer Brush, que eu tenho até que fazer um vídeo especial sobre isso, com um material do Goro Fujita, que é um cara que manda incrivelmente bem demais da conta. Ele até usa isso de uma forma muito melhor do que eu uso, mas pelo menos ele permite que você pegue essa uma identidade, né? Que você criou ali, um brush que você fez, uma layer, e transformar ela como se fosse um carimbo, que é, na verdade, tudo isso que o brush faz, né? Ele carimba as coisas. Então, eu acabei preferindo usar aí essa repetiçãozinha. Ela é meio chapada, um pouquinho 2D demais, mas não tem problema, porque o que eu estava querendo era o suficiente ali para os meus objetivos. Ninguém ia ficar olhando muito para aquela grama. A ideia é que todo mundo ficasse olhando para o cogumelo. Faz estranho, né? Mas outra coisa interessante desse cogumelo é que tem uma iluminação vindo aqui da direita que tem uma influência um tanto quanto azulada. E isso está também atingindo os caulezinhos ali, mas também está atingindo o topo ali das cabecinhas dos cogumelos e faz um brilho interessante que adiciona mais uma saturação, mais um matiz com uma saturação forte e interessante ali em cima. Eu estou querendo fugir um pouco da técnica do dragão para fazer esses estudos, porque eu realmente quero pensar sobre como aplicar cor como cor de verdade. Apesar de o personagem eu ter feito com a técnica do dragão mesmo. Mas aí eu estava tentando ver se eu conseguia entender primeiro as matizes, depois eu vou tentar afunilar a relação de valores, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente acaba se confundindo um pouco, principalmente quem é iniciante quando está mexendo com pintura digital, é que existe uma confusão inicial entre os valores e as matizes. A matiz é o tipo do tom que você está usando. Se é vermelho, se é azul, se é roxo. Outra coisa é os valores, ou seja, é a luminosidade dessa cor que você está usando. Ela é mais escura, é mais clara, e principalmente como tudo isso só funciona em relação contextual. Não, a cor nenhuma faz sentido sozinha. Por isso que eu gosto de começar nesses estudos fazendo o fundo. O tipo de cor que eu vou escolher para fazer o cogumelo, que está ali em cima, vai depender muito da minha percepção. E as cores que estão no fundo, do lado, em cima, embaixo, logo abaixo, logo atrás, tudo isso interfere em como você consegue enxergar as coisas. Tanto que eu também estou fazendo as duas imagens com o mesmo tom de fundo. O plano de fundo eu coloquei um cinzão para as duas imagens, para tentar fazer o máximo possível que eu não entre em uma trapaça cerebral, em uma ilusão de ótica, onde eu vou pensar que um tom é mais claro, quando às vezes realmente não é, ele é igualzinho. Então, isso são coisas que a gente tem que tentar fugir. Então, eu estou fazendo em partes. Eu falei, eu vou definir as matizes, então eu defini, os topos dos cogumelos têm esse vermelho amarelado, de vez em quando tem o roxo ali embaixo, e embaixo é meio verde. E agora eu estou indo aí, vendo, ah não, aqui precisa ser mais claro, aqui precisa ser mais escuro, aqui precisa ser mais claro, aqui precisa ser mais escuro. E aí eu vou em partes, em pedaços, a gente vai lidando com as coisas um passo de cada vez. Isso é muito importante, gente, isso que eu gosto de falar de que é bom você treinar, para você ver se você consegue desenvolver um processo, porque quando você não sabe qual é o próximo passo, você vê o seu desenho e acha ele horrível. E você só consegue ver o desenho feio que está na sua frente, e não o desenho bonito que está daqui a meia hora, sabe? Pelo menos, daqui a meia hora é um pouco melhor do que o que está acontecendo agora. Então, e eu acho que isso é muito importante. Quando você tem noção de processo, por mais que você esteja olhando para uma coisa horrível, você sabe que daqui a pouquinho, você vai fazer uma outra coisa, ou um outro ajuste que vai levar você na direção mais ideal ali. Eu, para fazer, eu estou falando isso, porque na hora que eu fui fazer o desenho do nosso personagem, cogumelo, eu realmente fiquei olhando para aquilo e falei, não tem nada, está dando certo aqui, está tudo feio, está tudo horrível. Mas eu fui persistente, eu fui corajoso em continuar desenhando, e não desistir, não jogar tudo fora, porque eu senti que daqui a pouco, eu ia conseguir encontrar aquilo que eu gosto de fazer, e faltava só um pouquinho mais de persistência. Lógico, não tem nada de errado em você abandonar um desenho e começar novamente. Isso é perfeitamente normal também. Uma coisa que você não pode fazer é abandonar e nunca mais ver, né? Aí você perdeu, amigo. Se você abandona para voltar com uma outra ideia, não, vou fazer isso de um outro jeito, vou pegar de um outro ângulo, então aí eu acho que vale a pena, aí eu realmente consigo ver você evoluindo. Porque a gente realmente precisa fazer esse tipo de coisa, essa persistência para poder fazer as coisas. Uma coisa que eu queria falar, gente, era para ser, eu sempre tento trazer uma mensagem central em cada vídeo, que é uma dica em especial aqui para vocês, e a minha dica é sobre, nessa vida de artista, de estudos, né, não existe previsibilidade. E isso que eu quero dizer é, a gente tenta se organizar o máximo possível, né, eu vou aprender isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo, e você já trilha todo o seu caminho de sucesso ali, né? Eu vou primeiro aprender a desenhar mãos, depois eu aprendo a pintar cabelos, depois eu faço isso, eu faço aquilo, e daqui no final de seis meses eu sou um artista completo, né? Eu nunca fui desses, mas eu vejo algumas pessoas que tentam realmente controlar ao máximo aquilo que elas estão estudando. E o que eu queria dizer é realmente que, por mais que você queira encontrar um foco para o seu estudo, e isso é completamente benéfico para você, deixe, né, se deixe aberto às possibilidades de ver algo interessante que você não tinha planejado naquele seu estudo. Então, esse daqui era um estudo de eu não sabia muito bem o quê. Eu achei a imagem super interessante, e eu queria entender o que nela me agradava tanto assim. E durante a imagem, durante o estudo, eu fui percebendo tudo aquilo de maneiro que existia nela. Então, eu fui surpreendido pela imagem. A imagem me trouxe, né, me mostrou muito mais do que aquilo que eu tinha primeiramente visto nela. Então, isso é muito legal. Quando você se deixa aberto à possibilidade de ver com o olho um pouquinho diferente aquilo que você já está fazendo, você realmente não tem limites agora, né? Porque quando você já tem um plano, você tem um limite, né? Você só vai fazer aquilo. Quando você tem uma abertura ali para fazer coisas diferentes, você se permite, né, realmente ali, ver o que o mundo pode oferecer para os seus estudos. E isso é muito legal. Essa foto aí dos cogumelos era completamente esquisita. Então, eu não sabia o que tinha de legal nela. E eu consegui praticar muitas coisas interessantes. E agora eu estou aí com o laço tool fazendo só uns ambient occlusions, que era o que estava faltando para essa imagem ficar um pouquinho mais apresentável e para eu poder enganar vocês na miniatura e falar que isso aqui é um desenho. Na verdade, eu não estou enganando ninguém, porque eu estou falando a verdade, né? Isso aqui é um desenho, é um fato. É um fato objetivo sobre aquela imagem. Isso aqui é um desenho, é pura verdade. E é assim que eu estou fazendo a miniatura de todos esses estudos de fotografia, porque, realmente, a ideia é que, olhando de longe, onde você não tem muita definição nem detalhes, é que você pense, nossa, parece mesmo uma foto. E estes são os nossos cogumelos estudáticos aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Deixa aquele joinha, manda para o seu colega e fala, olha só esse cara desenhando cogumelos. Ele tem certeza que ele vai achar completamente estranho. Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham se divertido com este vídeo e, principalmente, que a minha mensagem tinha sido transferida, que é a ideia de que, ó, pega uma imagem que é legal para estudar, vai com foco, vai com objetivo, mas também se deixa aberto para encontrar coisas novas e interessantes naquela imagem. É isso daí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que é amanhã, trazendo aí um personagem original. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho